Música Números positivos fecham a 37ª Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Cláudio Fiorese, Secretário da Agricultura, muito bom dia. Bom dia, acho que mais do que números a qualidade dessa Expo Inter está se destacando muito, né? São muitos elogios que a gente recebe, os organizadores todos, né? Não só o governo do estado, os nossos parceiros. Pela qualidade dessa Expo Inter, a Expo Inter marcada pela rodovia do parque, estamos tendo um excelente número de visitantes, as pessoas estão se sentindo bem aqui no parque, bem acolhidas pelos nossos expositores, que também capricharam muito na qualidade dos estandes, na relação com as pessoas e os negócios estão em um bom nível. Muito difícil repetir o dado do ano passado, que foi um ponto fora da curva, excepcional, mas ainda assim serão excelentes negócios, né? Tanto na área de máquinas e equipamentos, como no pavilhão da agricultura familiar, no artesanato e também na área de pecuária. Os preparativos já para a próxima Expo Inter, já começaram? Sempre, né? Nem bem termina, mas o Expo Inter já se começa o preparativo para o ano seguinte, especialmente porque nós temos um plano de investimentos, de obras, e muitas dessas nós queremos ver consolidadas na Expo Inter do ano que vem, como, por exemplo, o pavilhão da agricultura familiar duplicado, né? Que nós não tivemos essa oportunidade, em função que fomos obrigados a romper o contrato com a empresa por falta de cumprimento das cláusulas da empresa licitada. Nós queremos ter já concluído o DIC de contenção, nós queremos já ter iniciado as obras do Museu Agropecuário, enfim, nós teremos sempre novidades, né? O importante é que o Parque Assis Brasil está se preparando para o futuro. E o futuro vai ser não só a Expo Inter, como uma série de outros eventos que nós pretendemos realizar aqui para ter um parque multiuso e de uso o ano inteiro. Secretário, muito obrigado pela sua participação. A gente volta agora com a Carla.